Quem sofre, vai lá! Tá rolando! Hoje, 16 de setembro de 2019, estamos aqui no meio do passeio Otávio Brandão, o passeio que celebra 100 anos do livro Canais de Alagoas, de Otávio Brandão. Também hoje a gente comemora dois anos do movimento dos povos das Alagoas, que também hoje é emancipação política de Alagoas. Nós estamos aqui justamente para rediscutir a emancipação política de Alagoas, porque essa emancipação não chegou até o povo da Lagoa. E aí, estamos aqui diante da Missururu. Esse é um exemplo de que as coisas dessa emancipação não chegaram no povo da Lagoa porque ela está escondida aqui no meio do mato. Pouca gente conhece a história, sabe que existe a Missururu. E, aliás, pouca gente conhece esse ambiente todo aqui. Todo esse ambiente aqui da Lagoa, onde a gente passou hoje pelos canais, pelo Rio do Remédio, pelo encontro do Rio Mundauca, Lagoa Mundauca, e tantos outros lugares. Esse aqui é a galera do Movimento do Povo da Lagoa. Esse vídeo vai estar no canal TV Veira da Lagoa mais tarde, viu galera? Uou, salve, salve! Valeu, Mari!